Anoitece e Maria conversa com a boneca Laura e diz que se sente muito bem e segura com Carol. A menina diz que gostaria que a boneca falasse com ela para poderem brincar como melhores amigas. Na manhã seguinte, ao acordar, Laura se transforma como magia e vira uma menina de verdade e começa a conversar com Maria. Laura diz que o pedido dela foi atendido por uma estrela cadente e enquanto houver apureza infantil no coração de Maria, elas sempre estarão juntas e conversando. Laura lembra que apenas Maria sabe que ela pode virar real e que não deve contar isso a nenhum adulto. Maria fica muito feliz. No Café Boutique, Clarita inventa uma história para convencer Francis a tirarem fotos juntos. Tudo para fazer ciúmes em Beto. O plano dá certo. Carol chega ao orfanato e se depara com Fernando brincando de mímica com as chiquititas e fica feliz em ver todos se divertindo. Carol avisa que uma nova menina virá morar no orfanato. Enquanto isso, Vivi se enrola cada vez mais com a mentira que inventou para Matias, pois o pai do menino exige que ela leve seus pais para jantarem na casa dele. Dani fica enciumada ao saber que Maria está na casa de Carol. Vivi chora no jardim do orfanato ao ensaiar como dizer toda a verdade para Matias. Porém, Ferrati aparece no orfanato para ver as obras e ver Vivi. A menina aproveita que Carol e Fernando estão perto e apresenta os dois como seus pais. Ferrati convida os dois para um jantar. Vivi diz que está namorando o filho dele, o Matias. Assim que o engenheiro sai, Vivi tenta explicar para Carol que exige que ela conte a verdade o quanto antes para Matias. No café e boutique, Júnior diz que gosta muito de Maria Cecília e que ela não precisa esconder que eles estão juntos. O rapaz a convida para jantar. No orfanato, Dr. Ferrati diz para Cintia que quer colaborar com o orfanato de alguma maneira e que comprou bicicletas para as chiquititas. Cintia diz que não é uma boa ideia presentear as crianças, pois elas não estão acostumadas a ganhar presentes. Carmen espiona e não compreende o que levou Cintia a mentir quanto aos presentes e liga para Dr. Ferrati. Ela consegue entrar no assunto das bicicletas e diz que faz questão que as chiquititas recebam a doação. Carol e Fernando acompanham Vivi no jantar com a família Ferrati. Carol deixa a clareta tomando conta de Maria e diz para a amiga que Vivi vai desmentir o que inventou para a família de Matias esta noite.